Aqui está pessoal o adubo líquido, é a casca de banana cortada, eu cozinhei na panela de pressão, deixei ferver para ela soltar todas as suas propriedades, a qual é um ótimo adubo que vai fazer as suas plantas prosperarem, daí em diante ela vai crescer, vai produzir fruto, essa daqui é só com casca de banana, mas eu tenho um vídeo aqui explicando como fazer com a casca de ovos, que também é um excelente potencializador, um adubo natural, porque a casca de ovos tem bastante nutriente, entre esses o enxofre, que é muito bom para a planta, o enxofre da casca do ovos, então aqui eu coloquei água aqui dentro, já tirei um pouco aqui, já coloquei aqui dentro dessas vasilhas, aqui está só a essência, que precisa ser enfraquecida um pouquinho, para não matar a planta, a gente não precisa colocar, isso aqui pode colocar dentro de um balde de 14 litros de água, 20 litros, e aí você esbagaça tudo no meio da água, e tira só a água e deixa a casca de banana cozinhada, que é para jogar depois na compostagem, ela está aqui ó, está aqui só o caldo, bem consistente já, o produto aqui está bem reforçado, está igual um aquele chá bem forte, que eu vou fazer o seguinte, vou colocar um pouco em cada vasilha, que pode colocar em flores, plantas ornamentais ou hortaliças, para quem já nos acompanha no canal Arte do Plantio, tem visto que os meus pés de morango aqui ó, é coisa linda, da cada morango enorme, e o que eu uso é isso aqui, cinza de fogueira né, cinza de madeira, e casca de ovos triturada no liquidificador, agora vou colocar mais um pouco de água, que ainda está bastante forte, não há necessidade de colocar assim, de jogar nas plantas tão forte assim, aqui eu vou completar com água, água, se eu tivesse com o baldão desocupado, é que meu balde grande está cheio de terra, terra para plantar, isso daqui ó, aí eu vou completar todos esses daqui com água, água de torneira, mas aqui não tem quantidade, não tem dosagem, não tem nada disso, o legal mesmo é colocar dentro de um, de um balde de 20 litros, e misturar tudo, e aí sair regrando todas as plantas, molhando né, deixa eu pegar mais água ali ó, que a água aqui acabou, aqui com a continuação, completar tudo aqui com água, só não molhe o hortelãzinho da folha fina, porque eu molhei aqui, a hortelã não se dá, com adubo feito com casca de banana, no caso para colocar, tem que colocar na compostagem a casca de banana, mas está aqui ó, eu vou molhar aqui, e vou trazer o resultado daqui alguns dias para vocês verem, ó, aí eu vou colocar mais água aqui ó, quer dizer já está cheia, eu vou misturar aqui ó, que é para ele pegar a essência, aí no caso a casca de banana aqui vai ficar a soltar né, o seu caldo, as suas propriedades, bom eu vou mostrar aqui as minhas plantas enquanto vou jogando, e aí daqui alguns dias eu vou voltar com vídeo já com adiantamento né, mostrando já produzindo né, que a planta, você tem que dar para ela o que ela precisa, para ela poder produzir, vou levar isso aqui ó, aqui já tem os tomatinhos já, aqui já tem dois tomatinhos pequenos, aqui já tem o maiorzinho aqui ó, eu vou jogar aqui na terra, para a raiz absorver, aqui ó, tem também a babosa, eu uso também na babosa, serve para a babosa? serve, serve para todos os tipos de planta, deixa eu jogar mais um pouco aqui, não precisa jogar para desperdiçar não, a gente vai jogando devagarinho, para dar tempo a terra absorver, porque jogar e ela vazar toda para o chão e não está adiantando muito né, agora vamos aqui para o nosso pé de graviola, vou jogar, tomei um pouquinho aqui na terra, aqui o pé de amora, amora gigante, aqui o pé de tomate, já está começando a nascer flores também, vou jogar em todas as plantas, aqui a moringa, aqui o outro pé de moringa maior, nasceu até uns pés de mentruz aqui ó, e eu estou querendo cultivar, e o mentruz eles não gostam muito de lugar frio, e aqui em São Paulo está um inverno ruim de cultivar, o mentruz, eles gostam mesmo é do calor, hoje apareceu um sozinho aqui ó, e eu vou molhar aqui também esse pé de giló gigante, da onde tem um pé de cachisco que eu já fiz uma filmagem anterior, então está aqui o giló gigante, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, eu vou molhar e vou mostrar né, daqui a alguns dias o sucesso, aqui o pézinho de morango, isso aqui eu vou até precisar de mudar ele, ele está lotado de folhas, então eu tenho que limpar, tirar metade das folhas, aqui também a babosa, isso aqui é uma maravilha para o pé de babosa, tem até umas folhas de orégano aqui ó, essas folhinhas que vocês estão vendo, é orégano, essas daqui ó, essas folhas aqui ó, é orégano, tem bastante orégano aqui nessa planta, aqui o alecrim, vou jogar um pouco também no alecrim, tem até umas pimentas de armadura aqui ó, pézinho bem pequenininho, não coloquei num vaso maior, terminou acontecendo isso, esse aqui é quebra pedra, nasceu sem eu plantar, e aqui o guaco, que já está se enramando na lateral do alecrim, agora aqui ó, um pouquinho de, um pouquinho aqui nos pés de morango, também, aqui está meu pézinho de hora por nobres, vou jogar um pouquinho também, meu pé de babosa, já nasceu bastante quebra pedra aqui, eu estou tirando para fazer chá, qualquer pessoa pode tomar chá de quebra pedra, não tem toxicidade, aqui o pé de cará, pé de ame, algumas chamam de ame, outras de cará, aquelas bolinhas pequenininhas, aqui tem umas pés de estéve, aqui dentro, já pulo urino, aqui o pé de amora, já chegou a época dele adormecer, tem uma época que quando esfria demais, aqui em São Paulo, os pés de amora começam a cair as folhas, e começam a amarelar, isso aqui é a hortelã da folha grossa, serve para infecção, infecção de urina, ele é muito bom, serve para gripe, dá bastante tipo de problemas de saúde, aqui tem pé de orégano, vou molhar também, aqui também um pé de framboesa, eu vou molhar também, quando estiver produzindo, ela tem uns espinhos, está vendo ela aqui, isso aqui é framboesa, framboesa, aqui a planta peixinho, tem umas mudinhas aqui, aqui a sálvia, também vou jogar na sálvia, aqui as plantinhas ornamental, também vou jogar nela um pouquinho, para fortalecer a terra, aqui é capim santo, vou jogar também um pouco, e aqui esse estalo velho, que está aqui seco, já está brotando, como vocês podem ver aqui, está nascendo as folhinhas dela, isso aqui é acerola, eu arranquei uns galhos, joguei aqui, pensando que não ia dar raiz, que deu, vou molhar também um pouquinho, já tem bastante brotando ali, isso aqui é um pezinho de manjericão, que eu plantei uma sementinha aqui, e terminou nascendo, é isso aí pessoal, mas para frente, eu vou voltar já com o resultado, o resultado disso aqui, o tanto que ele já progrediu, e os frutos brotaram, um grande abração a todos, e fiquem com Deus, estou deixando também, estes quatro vídeos selecionados, clique para ver, como tirar o veneno da babosa, ou babosa para impotência sexual, envie para algum amigo, caso você veja que, ele esteja precisando, tenho vários conteúdos, um grande abração, a cada um de vocês, e fiquem com Deus.